Olá, divos e divas! Semana especial do Dia dos Namorados aqui no canal Diva Depressão. A gente vai fazer vários vídeos especiais. E a gente já começa de uma forma muito babadeira porque a gente vai comentar aqui nesse vídeo uma lista especial do antes e depois de casais famosos. Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar… A gente já fez vários vídeos de antes e depois. E tá faltando falar dos casais famosos, essa é a oportunidade perfeita. Sim. E a gente não vai falar de qualquer jeito, não. A gente vai pegar no pé, gente, dar cutes dessas pessoas. Será que elas têm a mesma cara de 10 anos atrás, de 20 anos atrás? Porque tem uns casais aí, gente, de muito, mas muito tempo. E a gente sabe que relacionamento maltrata a pele, sabe? Sim, gente. A gente quer saber se eles se cuidam assim como nós estamos nos cuidando agora. Na verdade, o Fih se cuida mais que eu e eu tô começando a entrar na dança agora. Porque essa bicha aqui sempre faz um monte de coisa na cara, gente. De limpeza. A gente tenta, né, meninas. De uma idade que a gente precisa. E chega uma câmera dessa que tem a potência aí no negócio, na resolução. E piora ainda mais a nossa face, não é mesmo? Por isso que a gente tá… Não, e pior que a gente tá cuidando mesmo, gente. Todo dia, pelo menos duas vezes por dia a gente faz uma limpezinha lá com sabonete líquido com os babados que a gente vai contar aqui pra vocês, né. Vamos contar, porque esse vídeo é muito mais que especial. Sim. Mas só depois da vinheta! Depois da vinheta! E por que que é mais que especial, meninas? Primeiro que a gente tá assim, ó, toda na estética aqui, né, da limpeza de pele. Porque a gente foi convidado pela Dona Fório. Olha que blogueira, gente. Ai, gente, esse momento é meu. De riqueza. É muito blogueira. A Dona Fório nos convidou pra mostrar pra vocês o Luna Mini 2. Que é esse produto maravilhoso deles. Que é uma coisa que a gente já tinha aqui em casa. Por incrível que pareça, a gente já tinha o Luna Mini 2. A gente comprou esse em Nova York naquela viagem que a gente fez. A primeira viagem que a gente fez pra Nova York. E quem me acompanha no Instagram, meninas, já viu utilizando, tá, gente? Sim, o Fih já usava, coincidentemente. Eu utilizo na minha pele, tá, meninas? E aí, eu meio que peguei essa rotina de cuidar da pele junto com ele. Porque eu comecei a ficar preocupada, meninas. Trinta anos nas costas. Trintou, né? Já vou pra 31, 10 anos de bastamento. E pior que é verdade, gente. Todo dia que ele limpa ele e fala, vem cá, que eu vou te ensinar. E aí, eu comecei a usar o Luna Mini 2 com ele. E aí, a gente foi convidada pela Dona Fório. Justamente pra falar sobre o Luna Mini 2, mandaram aqui pra gente, né. E aí, como que funciona, como que a gente faz pra usar o Luna Mini 2, meninas? Como estamos falando da nossa rotina de beleza, eu gosto de utilizar o meu Luna Mini 2 com sabão próprio para a face. Um sabão líquido de preferência, que dá uma limpadinha mais maravilhosa. E aí, como que faz, gente? A gente coloca o sabonete líquido… Na verdade, você escolhe qual dos dois lados que você quer usar. Ele tem esses filamentos aqui mais finos, que limpam as peles sensíveis e normais com delicadeza. E um pouquinho acima desses mais finos, tem os mais espessos. Que permitem uma limpeza mais precisa. Olha que chique! Olha, pequenininho, cabe qualquer necessaire em qualquer bolsa. E as cores ainda, olha, como vocês podem ver, esse é rosa. Eu amo, então combina muito comigo. E sabe o que é muito legal, gente? Tem vários tipos de pulsação. Vários níveis de pulsação. Então, dependendo dali do dia do teu humor, você pulsa mais forte ou você pulsa mais fraco, entendeu? Lembra da sua pele, Pepe? Sim, também. Tem gente que tem a pele toda cagada. Aí precisa de uma pulsação, tipo, britadeira, né, gente? Pra entrar na pele mesmo. Mas o mais legal também, meninas, é que aí pra mulherada que usa maquiagem… E os boys também, que hoje em dia um monte de boys usa maquiagem, né. Ele ajuda não somente a limpar a pele no seu dia a dia, né, mas também a tirar resíduos da maquiagem. Então quando você vai tirar a sua maquiagem lá que você passa o lencinho que não sai muito bem, você pode estar o quê? Utilizando o Luna Mini 2 pra fazer uma limpeza mais profunda. E a gente usa, o ideal é usar pelo menos duas vezes por dia pra limpar a pele, tá, meninas? Então fica aí nossa dica de blogueira. Chique! E depois desse merchan incrível no nosso banheiro, meninas, que vocês viram o nosso banheiro, né? Ainda vai ter ator pela casa, calma. Sim, a gente vai começar a nossa lista agora, depois da publi e da blogueira. Será que Beyoncé e Jay-Z usam o Luna Mini 2? Olha, eu acho que usa, porque olha a cara deles, gente, antes e agora. Eles estão muito mais bonitos agora. Sim, na verdade, eles estão com a mesma cara. Eu acho a Beyoncé hoje em dia uma mulher mais madura. Você vê que ela tá um mulherão, assim, babadeiro. Mas o Jay-Z, ele está com a mesma cara, assim, gente. Eu acho que antes era uma cara mais de moleque, assim, molecão. Hoje ele tá mais homem. Tá mais humano. Mas não é que envelheceu. Eu achei que eles envelheceram bem, digamos assim, né. Eu também acho que eles envelheceram bem. Até porque são super novos ainda. Quantos anos eles têm? Acho que 40 e pouco, não chega até 50 ainda, né. Não, acho que não. São jovens ainda, a dona Beyoncé. Eles estão quase, gente, há 19 anos juntos. Olha isso, Jay-Z. É muita coisa, é muita coisa. E já tem Blue Ivy, tem um monte de filho também, olha. Crianças, vocês sabem que também dá ruga. Dá. Eu gosto, só que dá pra você ver a evolução deles. Olha esses looks, olha a cafonagem. E olha como eles estão chiques hoje em dia. É, e principalmente nos shows, né. Nesse show aí que a Beyoncé fez junto com ele, eles tinham looks babadeiros, gente. Então assim, foi uma evolução boa, né. Luna Mini 2 na cara, certeza. Agora esse outro casal, Whindersson Nunes and Luísa Sonza. Casal famoso, que enredeu várias polêmicas aí nos últimos dias. Tá babado, né. Várias polêmicas. Babados à parte. Gente, a Luísa tá bem diferente, né. A Luísa fez vários procedimentos estéticos, ela não esconde isso. Sim. E ela tá bem diferentona, assim. O Whindersson, eu achei que ele não mudou tanto. É mais o corpo que mudou, porque ele fez todo um processo lá de… Acho que de academia. Tá saradão, né. Tá saradão. E a Luísa também, ela tá bem mais saradona. Sim, mas a Luísa, na verdade, o que mais diferencia do começo do namoro e agora, é que ela fez muita plástica. Então a boca tá maior, repuxou toda. Então isso deu uma diferença. Sim, como eles estão hoje em dia saradíssimos… Janie Tarzan, né, amores. O que eu fico mais passado é com a cor laranja da Luísa Sonza, né. Sim, é o amarelo salgadinho. A pessoa vai ficando mais rica, ela vai ficando mais laranja. Essa é a regra, tá? A gente não tá laranja, então ainda não está mais rica. Não, mas a gente já limpa a nossa pele direitinho. E temos aqui a Giobank e o Bruno Gagliasso que eles estão juntos desde 2009, ao mesmo tempo que a gente. Olha, verdade! Nós estamos juntos desde 2009. Eles vão fazer, acho que… Eu acho não, né, gente. Vamos fazer 10 anos juntos, já. E esse é um casal que passou por uma transformação gigantesca, gente. Olha como a Giobank é muito mais bonita hoje em dia. Sim, ela ficou muito mais bonitona, assim. E o Gagliasso também, né, porque ele meteu uma barba também, né, que melhorou… Gente, a maquiagem masculina é a barba, né, vocês já sabem. Olha como tá diferente, tá mais bonitão. Mas o Gagliasso, eu lembro que nessa época que ele fazia as novelas eu já achava ele um gato. Acho que ele sempre foi considerado um gato. Eu já achava ele bem bonito, eu achava ele bonito. Eu achava meio sem sal, assim. Acho que ele ficou mais bonito, mais velho. Então, e hoje em dia, eu acho ele muito bonito de barba e tudo. Mas tem hora que eu não acho ele bonito e a hora que eu acho é uma coisa esquisita. Vai do meu humor do dia, entendeu? Vai do humor do dia. Agora ela tá bonitíssima. Tá, riquíssima, finíssima. Olha esse cabelo, maravilhosa. E cada vez mais laranja. 10 anos juntos, gente. É importante lembrar do laranja. Outro casal icônico, gente, famosíssimo, riquíssimo, Andy Poderoso. É Angélica e Luciano Huck. Gente, Angélica e Luciano Huck? Na verdade, assim, a gente cresceu vendo a Angélica, né. E a gente meio que também cresceu vendo o Luciano Huck. Então é muito engraçado quando essas pessoas meio que aleatórias se casam e dão certo, assim. Eles estão juntos desde 2000. Aliás, não. Em 2000, eles se conheceram, eles ainda não namoravam. Essa foto da praia aí, eles não namoravam ainda. Acho que tava de ser em cutico, já começando, entendeu? Eles casaram em 2004. Estão 15 anos juntos, gente. 15 anos juntos, já temos uma foto aqui de 2019 no pôr do sol que já dá pra ver como eles estão. O Luciano Huck sempre foi feio, né, então não tem o que falar. Não vai se tornar bonito, gente, não vai. Ele tá com a mesma cara, só tá com os cabelos brancos. Agora, a Angélica, eu acho que ela está muito mais… É que a Angélica, assim, ela posta muita foto sem make. Assim, é uma pessoa que às vezes posta… É tipo a Xuxa, não tem vergonha de não postar as rugas e a cara véia. Não tem que ter vergonha mesmo não, ela tá bonita. Tá certa. Só que ela postou foto esses dias e compararam muito ela com o próprio Luciano Huck. Porque dizem que a pessoa, depois que ela passa muito tempo ela começa a ficar parecida com a pessoa. Será que a gente vai ficar parecida e você? Não sei, a gente fica aí, né. É, ela levemente está, né. Esperamos que a Angélica reverta isso de alguma forma. Porque a gente não quer ver a Angélica daqui a 10 anos com a cara do Luciano Huck, né, gente. Poxa, Fada Bela. Puta que pariu! As crianças parecem tudo, o Luciano Huck também é, o B.A. Enfim, né, nada é perfeito. Mas aí, outro casal também, queridinho. Esse é o queridinho da tia que gosta de novela. Ah, eu também gosto deles. Eu também gosto, Adriana Esteves e o Vladimir Britsa. Primeiro que eu acho ele um gato. Lindo. E eu acho ela bem bonita também. E dois talentosos também, dois talentosos. Estão juntos desde 2006, gente. Nossa, já faz o tempo. Esse casal tá junto há muitos anos. E sabe o que eu acho bacana? Não é um casal que você vê envolvido em polêmica. Eles são na deles, eles vivem a privacidade deles na deles. Não fica jogando no Instagram, igual um monte de outro casal pra poder chamar atenção, entendeu? Então eles são bem, assim, reservados na vida amorosa deles. Esses dias, um portal de notícias botou uma foto dos dois juntos, assim. Aí todo mundo já ficou desesperado, falou, nossa, terminaram. Terminaram, mas não era essa separação, gente. E se você ver, também nem mudou tanto. Porque a Adriana Esteves, eu não sei que ela dorme no Formol, gente. Que a cara dela, a cara da Carminha… Sim. É a mesma cara sempre. Esse, dá pra ver que passou uns anos. E você percebe mais. Agora ela está impecável. Eu acho que ele ficaria mais jovem se ele cortasse o cabelo curto. Essa coisa do cabelo grande, talvez envelheça um pouco mais. Porque no passado, ele também tinha um tempo aí de cabelinho… Ele sempre teve o cabelinho meio grandinho, né. Sempre, sempre. É, sempre teve. Mas eles são muito bonitinhos juntos, gostei. O professor de artes, não parece? Olha, gente, vamos aproveitar que Sandy e Leia estão de volta aos palcos. E vamos comentar o antes e depois dela com o Lucas Lima. Também esse é um casal que casou lá em… Casou não, né. Começou a namorar em 99, há muito tempo atrás. Muito tempo, eles estão 16 anos! 16 anos juntos. E é outro também, outro tipo de casal que tá na cara que se cuida junto. Porque, gente, olha a cara dos dois. A gente quer falar mal e não consegue, entendeu? A Sandy… A Sandy, na verdade, é uma coisa meio genética também. Porque a mãe dela tem aquela cara também, que é a mesma, desde sempre. Bruxaria, gente. Não é possível. Elas roubam a vida das crianças. Olha a cara da Sandy, a mesma cara. Parece até que é a mesma cara em toda foto. E o pai dela também acho que é um caso que melhorou com o tempo. Porque ele também tinha a cara de coxinha, né, assim… Ela foi esperta, porque da família Lima ela pegou o menos pior, né. Tudo feio ali, ela pegou o mais bonito pra ela. Tipo o KLB, só que no KLB não tinha nenhum que prestar. Exatamente. E olha a cara do Bino Pedro aqui atrás. Esse aqui precisa de uma limpeza de pele, precisa de uma sessão de estética. Precisa. Precisa, né, amores. Pra quem não sabe, a gente já harmonizou a Sandy aqui nesse canal. Clica aqui, vai aparecer aqui, ó. Fizemos a harmonização facial nos famosos. Da forma como deveria ser feita na vida real. E a Sandy ficou muito bonita. Ficou melhor do que ela tá agora. Então acho que o primeiro processo da Sandy vai ser a gente fazer o malar dela, ó. Vamos dar uma chicadinha pra cá, né, o malar. Calma! É porque eu tô usando o quê? 10 MLs na Sandy. Calma, doutora! Entendeu, ó, 10 MLs. Gente, esse casal aqui é muito famoso pela beleza. Sim. Muito famoso, muito famoso. E eles são lindos, os dois são lindos. Eu não sei nem o que é mais bonito. Se é o David Beckham ou a Victoria Beckham. Gente, olha os dois aqui, ó. 1997. Cafonas, extremamente cafonas. Mas esse cabelo deles, tanto dele quanto dela, era um cabelo da moda na época. É o cabelo Cebolinha dela, né? Sim. É verdade! E ele tá parecendo, sei lá… Ele tá com uma peruca, não? Parece o cabelo da psicóloga do Caso de Família. Aquele cabelo meio pontudo, assim, meio Chanelzinho. E ao longo dos anos… Mas olha como ele tá bonito hoje em dia, gente. Mas você vê que ele deu umas… uma estigada aí. Ele deu uma mexida. O povo pensa que é só a mulher que faz procedimento estético, gente. Olha aí, todo repuxado. E você não vê, ela tá mais natural que eles. É, ela também deve ter feito, mas ela está muito na… A Victoria, eu achava que ela tá muito natural. Sim, gente. Eles estão há 22 anos juntos. Tá na cara que se cuidam, porque são muito, assim, vaidosos. E precisam cuidar, porque primeiro que o Beckham trabalhou com o corpo há muitos anos. Eles vivem, acho que até hoje. Acho que até hoje. Eu acho que eles são meio que um casal fitness de lá de fora, assim. Não tinha certeza. É tipo a Bela e a Graciana, entendeu? Ela é meio que a Graciana e de lá de fora, eu acho. Não, chega esse povo. Você acha que não? Acho que eles estão mais pra ver, pra comparar assim… Ahn… Nem tem no Brasil. Não tem nenhum no Brasil, o tamanho é chiqueza. E ó, mas olha a cara dele. Tem muito mais cara de botoque do que a dela. A dela tem cara de que ela se cuida mais naturalmente mesmo. A limpezinha de pele… O Luna Mini 2 ali, entendeu? Cuidadinhos. Ela tem cara de quem faz uma coisa mais assim. Sim. Aí temos aqui também, gente, outro casal. Esses rende tudo, rende dinheiro, rende fama, rende amor. Porque também tá junto há muito tempo. Sim. Ah, é 2012, né? É bastantinho. Kanye West e Kim Kardashian, a linda da mãe. Sim. A Kim, ela mudou bastante, assim… Eu diria até, assim, fisicamente, literalmente. Porque todo mundo sabe, né, que aquilo ali tudo não é nascido dali, né. Não, gente. A Kim, ela foi botando… Mas assim, você vê que ela era muito diferente, muito diferente. Sim, eu acho que a boquinha tá mais murcha, não tem tanto preenchimento. Eu acho que a Kim tem um rosto meio harmonizado, mas maçã no rosto… Eu acho que tem, é muito maior isso aqui, né. Ela era mais redondinha, assim, sem muita definição, eu acho. Aí começou, né, a fazer os procedimentos. E ficou… E ele também tá a mesma coisa. Ele tá a mesma coisa, a mesma cara de bunda. Com essa cara de bunda. Isso, ai, gente. Eu não sei como a Kim Kardashian suporta ele aqui. Ai, cara chato, gente. Chato que ele. Chato, 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 chato. Outro cara… Ó, talvez a gente falou de brasileiros quem seria. Embora essa daqui é um casal que é brasileira e outro que é gringo, né. Que é a Gisele e o Tom Brad. Sim. Gente, pior que ela, é como se fosse a Victoria Beckham. Olha que chica. É mais ou menos isso. E a Gisele está exatamente do mesmo jeito de sempre que ela sempre esteve. Sim. É a mesma coisa, gente. É a mesma coisa, parece que ela tá até mais nova. Então eu não sei o que essas mulheres fazem, gente. E ela não tem cara de plástica. É cuidado, Estela, cuida mesmo, gente. Deve ser um creminho ali, uma esfregadinha aqui. E ela tem essas coisas meio natureza, assim, também. É, ela tem. Acho que isso também tem um pouco a ver, né. Ela tem todo esse babado, eu acho chique, gente. E o boy dela, pra mim, também está a mesma coisa. Não sei se é a impressão. É porque já tinha uma cara de mais velho antes, né? Na verdade, eu acho que o boy melhorou. Porque essas primeiras fotos que eu olho, eu não acho ele tão bonito, não. Mas nas outras, eu acho que melhorou um pouco. É, na verdade, eu não acho o boy dela muito bonito. Acho que a Gisele, ela merecia um boy muito mais bonito. Também acho, mas acho que faz um bonito casal, assim. Eles combinam juntos, entendeu? Combinam, combinam. Um feio, um bonito sempre combina, gente. Eu também acho, é verdade. Dizem que as crianças são mais bonitas quando é assim. Ah, é? Eu já… É. Quando é dois brintos aí… Já ouvi falar também que gente muito bonita não faz filho bonito. É, ouvi falar isso, tá? Mas a beleza é muito relativa. O que é feio pra mim, é bonito pra você. O que é bonito pra você, é feio pra mim. Por isso que a gente nunca fala quem é feio e quem é bonito aqui. Porque é muito… são os homens, são os homens que são muito feios. E é uma opinião, assim, universal. Universal, gente. Não tem como. Esse outro casal também melhorou. Thaís Araújo e Lázaro Ramos, gente. Olha a diferença, sabe, do passado. Mas é o que eu lembro, ó, eles estão juntos desde 2004. Desde aquela época, já eram considerados muito bonitos. Sim. Tipo, a Thaís Araújo, ela sempre foi muito bonita. Ela sempre foi considerada muito bonita, entendeu? Então é uma coisa que só melhorou mesmo. Mas eu acho que os dois, assim, os dois são um casal bonito. Mas eu acho que eles adquiriram uma identidade hoje em dia, assim. Que você vê, assim… Eu, lembrando do Lázaro Ramos e da Thaís Araújo, eu lembro muito… o que me remete é uma coisa muito chique. Porque os dois sempre estão muito bonitos. É, eu acho eles chiques, eles são elegantes. Arrumados, sabe, elegantes. Eles fazem aquela série juntos também, que é uma coisa… Mr Brown. É, eu acho chique. E assim, gente, eles têm 40 anos de idade, os dois. 40. O 40 é o novo 30, dizem, né. É, o novo 20? Não, acho que o 30 é o novo 20, e o 40 é o novo 30. Assim, esperamos, né. Porque eu tô com 30, então eu quero estar com 30 de novo quando tiver 40. Pelo amor de Deus, né. Pelo amor de Thaís Araújo. Elton John e o David Furnish, seu marido, gente. Vai ter casal gay aqui sim, tá? Vai ter casal gay diverso, sim. Sim. E ó, sabe aquilo que eu falei agora há pouco do homem feio? Aqui se aplica, o Elton John é muito feio. O Elton John é feio, gente, é uma bicha feia. É uma coisa importante, é gay, poxa. Não, tem toda essa importância na música e tudo. É um grande nome, né. É porque esse óclinho, com esse cabelinho dele, lembra muito uma tia. Não parece uma tia que fuma muito cigarro? Parece a Ione Borges. O Elton John é a cara da Ione Borges. Principalmente nessa última foto, que eles já estão mais envelhecidos. Mas ó, pra você ver as fotos antigas, o Elton John, a cara é a mesma. Não muda. Ele não mudou, né. O boy era mais feio e agora deu um belo de um tiozão, eu achei. Melhorou? Ai, gente, olha que tiozão bonitão, o boy dele. Melhorou, né, ó. Os dois estão muito mais arrumadinhos também, bonitinhos. Eu tô chocado com o quanto o Elton John parece a Ione Borges. Você tá passadíssimo. É a mesma coisa, Felipe, da Ione Borges. É a mesma coisa, gente. Se você olha a foto dele antiga, ele tá a mesma coisinha mesmo. Se você acha que parece a Ione Borges, comenta aqui. E eu já dou um stop nesse vídeo pra pedir o seu like. Dá o seu like aí, dá o seu gostei, que isso ajuda muito o nosso canal a crescer. E se inscreve aqui no nosso canal, se você ainda não é inscrito, tá bom? Pelo amor de Deus. Se inscreve aí, porque a Luna Mini 2 precisa continuar pagando a gente, as publi, meninas. Tá? E olha, gente, também temos presidenciáveis, olha isso. Sim. Barack e Michelle Obama. Eu diria que Barack e Michelle é o casal mais famoso da política, gente. Com certeza. Eles são muito famosos, eles são muito famosos. E um dos mais amados também, né, gente. Sim, os Estados Unidos sentem falta deles, viu, Trump? E olha, posso dizer, gente, eles estão com a mesma cara. É a mesma cara. Eu acho que ela tá mais bonita hoje em dia. Eu não sei o que essas mulheres fazem, gente, de verdade. Você quer dinheiro? Acho que também é a moda da época, né, os penteados da época também tem essa coisa. A gente tem a mania de falar que é cafona, cafona, cafona. Mas a gente tem que entender que às vezes, na época, isso, gente, era uma coisa chiquérrima. Exatamente, esperem essas fotos véia. Lindos! Lindíssimos! Estão chiques e finos, felizes. Eu gosto porque eles sempre estão felizes. Acho que a felicidade também passa essa coisa, assim, boa, gostosa. Eu acho também, eu acho também. Quase 30 anos juntos, gente. Olha isso, a nossa idade praticamente. Nossa, já… Meu Deus do céu, vamos para lá no próximo. Olha, o próximo também é bem famoso, é outras bichas que são famosas. Que é o Neil Patrick Harris. E como chama o boy? David Burka. David Burka. Ai, eu não acho o David e o Patrick Harris tão bonitos, não. Eu acho que os dois melhoraram com o tempo. Porque eu achava os dois bem sem graças. É, melhoraram com o tempo. É verdade, dá uma melhorada. Hoje em dia eles estão bem mais chiquetosos, assim, olha. Ai, o boy dele parece uma tia também. Parece uma tia boleira, o boy dele. A tia que faz bolo. Antes ele tinha mais cara de galã, de barrados no bairro, sabe? Mais quadradinho, né, sem o queixo quadradinho. É, aí chega os filhos, porque eles têm os filhos, tá bom, tá, gente? Filhos estilosos, chiques, crianças chiques. Temos que fazer um vídeo de crianças chiques. Crianças chiques dos famosos. É, dos famosos. Mas olha como eles estão aqui bonitinhos de terno, olha. É, ó, fofinhos. Parece a gente, ó. Será que… Ah, eu achei lindo, gente. Você vai ser criança. Achei lindo, é verdade. O Will Smith e a Jada, sei lá do P. Smith. Gente, a Jada… A Jada. Eu fiquei chocado. O quanto que essa mulher… Primeiro que olha como ela era já bonita antes. Sim, sim. Chiquérrima. E ela é aquela pessoa que tá sempre diferente também. Ela sempre tá com penteado diferente, ela sempre tá com um estilo diferente. Mas, gente, olha isso aqui, é a mesma coisa, assim, a beleza. O Will Smith, eu também acho ele mais bonito atualmente. Porque ele é mais homem, assim. Ele era muito molecão. Na época do Maluco no Pedaço, era só uma várzea. Hoje em dia, tá bem bonito. Tá sarado. Mas o ápice pra mim, gente, que é um fruto do casamento deles, né. O ápice pra mim são os filhos. Eu nunca vi um… Gente, juro por Deus, o filho dele é um dos meninos mais bonitos que tem no mundo dos famosos. E a Willow também. E olha essa menina, gente. Bonitinho, eu não sei. Eles são lindos, maravilhosos! Eles são bonitos, eles são desconstruídos. E eles são estilosos ainda também, né. E chiclos! E talento de ator, atriz e cantor, todo mundo faz alguma coisa. E ela, eu gosto dela que lançou aquela… Uma rev, back and forth lá. E nunca mais, gente. Não, ela tem um álbum, ela tem um álbum novo. Ah, tem um álbum novo. Tem, é muito gostosinho o álbum dela. Mas eu gosto, eu gosto que a pessoa faz o que quer. E é bom também um casal assim, olha o Smith venerando a esposa dele. Olha, esses memes maravilhosos que eles fizeram. Isso é um casal feliz? Isso é um casal com uma pele bonita? Exato! E vai ter também sapes, né, ó. Sapatonas, gente. Ellen DeGeneres e a Portia Rossi, sua esposa, né, de muito tempo. Tem o quê, ó, quase o quê? Deixa eu ver. Dez anos. Tá fazendo as coisas. Faz pouco tempo que tá junto, gente. E Elas também é um caso de Olha Como Elas Eram em 2005. Ela parece aquela atriz… A Meg Ryan. A Meg Ryan. Ela é a cara da Meg Ryan. Ela parece muito. E cafoníssima. A Ellen sempre foi cafona. A Ellen ainda é muito cafona, né, gente. Mas melhorou bastante, olha aqui hoje em dia como ela está. A Ellen, você vê que ela não fez muito procedimento, não. Ela deixou… Tá pra ver, né. A cara da Ellen, né, gente. Ela parece um topogijo. É que eu não sei. É que assim, tem pessoas que as rugas, elas meio que desenham o rosto da pessoa. Tipo que nem a Xuxa. As rugas, elas vão contornando a linha do rosto. A Ellen tem uns recortes na cara. A Ellen é uma ruga esquisita, entendeu? Ai, gente… E aí deixa ela esquisita. Você acha? Mas eu acho a Ellen assim… Não é nem de roupa que eu tô falando, eu acho ela uma pessoa elegante. Eu também acho. E chique, assim, entendeu? Mas é que quando a pessoa é muito branca, ela costuma ter… A pele é mais… A pele é mais… Com sol, ela causa mais ruga e tudo mais, né. Mas a girl dela tá maravilhosa, gente. Também tem os procedimentos na cara que a gente tava fazendo. Mas tá chique, mas tá chique. Mas estão chiques e bonitas, e riquíssimas e poderosas, e famosas. Ai, gente, quem tem dinheiro… Tem tudo. Não, mentira. Quem tem dinheiro é assim também, não. Agora vamos falar de um… Eu acho que é um casal que governa o Brasil. Casal chique. Porque se lá nos Estados Unidos tínhamos Barack… Não, temos Beyoncé e Jay-Z… Beyoncé e Jay-Z… É verdade. Se lá temos Beyoncé e Jay-Z, quem que você lembra aqui no Brasil? Cartapetes e Xande. Cartapetes e Xande, gente. Carlapedes, gente. Outro casal também que eu acho que passa uma energia aqui, que tá rindo da Cartapetes. Quem é que você tá rindo? Que a gente fala como se… A Cartapetes? Como se fosse o nome dela, sabe? Gente, a Carlapedes é o seguinte. A Carla… Olha esse cabelo… Vamos começar as fotos antigas. A Carla era zoada, gente? Vamos começar. Ela era zoada, Felipe? Como vocês eram zoadas? Ela era meio zoada. Sim, não. Meio maltratada. Ela era maltratada, a Carlapedes. E ela fez todos os procedimentos dela. Ela fez o procedimento, ela se cuidou. A Cartapetes sempre foi a gostosona um símbolo de beleza, assim, sexual do Brasil, né? Sim. Só que aí o tempo passa, o tempo voa. E o Xande também era um sex appeal, gostosão, né? Eu sempre achei ele um… Para, 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 para! Para tudo aí! Uma delícia, né? Chega! Eu não aguento mais! Eu quero ser livre! I wanna be free! Olá, Ava e tal. E os dois, gente, eu acho assim… Eu juro pra vocês, eu acho os dois lindíssimos. Olha essa foto com esse look branco. Tudo bem que o tênis é horrível. Mas olha a… Gente, eles são lindos mesmo. Ela é linda, ele é lindo. Eles são lindos, maravilhosos, simpáticos. Também acho que eles passam uma energia muito boa no Instagram. Sim. De felicidade, família… Também é outro casal que não precisa ficar se envolvendo em polêmica pra ser famoso e rico. Carla Pettis não precisa disso. Não, a Carla Pettis carregou o tchan nas costas, é isso que eu digo. Com a garrafa no chão, ela carregava. Sheila Mello tem seu mérito? Tem. Tem, porque ela venceu o reality show do Gugu. Mas é a Carla… A Carvalha Mello tem seu mérito, poxa. Mas eu gosto… A Carla é apresentadora, atriz, tudo isso. Ai… O que foi? Pegando aquele tapete, o que foi? Eu gosto que a gente encontrou eles no tapete vermelho. E a Carla falou que assistia a gente, que amava. Elas foram… Ele foi muito gente boa também com a gente. Ai, o mais que eu aloprei ele, ele não ficou chateado. E os filhos deles estão lindíssimos também, nessa foto de formatura. Olha, parece no X-Men, essa foto aqui dos quatro. Chiclus! Chiclus e Chiclus. Chiclus que chiclis. Essa daqui, se a gente olha bem no passado, você nem consegue ver a cara dela. Porque ela tampava a cara toda, o tempo todo. Daí ela entrou na casa dos… Ai, enroscou meu dedo na toalha. Olha isso. Daí, gente, o que aconteceu? Ela separou dele, né. Estamos falando da feiticeira e Vitor Belfort. Eles ficaram um tempo juntos nessa época da cara tampada, namoravam. Daí largou. Daí ela entrou na casa dos artistas. E o Silvio Santos colocou o Vitor Belfort junto. Daí, sabe o que eu acho muito legal? Foi na casa dos artistas que eles voltaram. Ai, que susto que a porta abriu sozinha. Shhh! Daí, na casa dos artistas… Nossa, meu coração tá até acelerado. Ai, que bom. Ai, meu Deus. Isso até é mole. Você abriu isso? Daí, gente, na casa dos artistas, eles voltaram. E a gente acompanhou… E a gente acompanhou esse… Ai! E a gente acompanhou eles se unindo, sabe? Foi, foi épico esse encontro, esse relacionamento. Mas depois que eles engataram um grande romance, assim, mesmo, mesmo… A feiticeira, até a Joana Prado, né, o nome dela. Ela até largou a carreira de feiticeira. Hoje é apenas mãe, é apenas Joana Prado, né. Tem foto deles aqui com os filhos todos. Todo mundo é fit, faz esporte. Gente, são filhos bonitos. Esse menino vai ser bem bonito, dá pra ver já. Sim, são todos lindos. E eles estão lindíssimos. A Joana Prado também, olha que bonitona ela tá. Chique, é. E ele também tá bonitão, um tildezão bonito, né. Nossa senhora. Sim, os dois fits bonitos, assim, todos chiques e maravilhosos. Chiclos, que chiques! A gente escolheu o último casal aqui pra falar. Porque eles estão juntos, gente, desde antes de Cristo. Por isso que a gente escolheu, porque a gente acha bonito. A gente acha muito bonito quando isso acontece. Praticamente Adão e Eva, eu diria. Sim, gente, olha. Já falei pra se inscrever, mas se inscreve de novo, né. Porque a Luna Mini 2 vai patrocinar de novo. Eu sinto que eles vão, eles vão gostar dessa publi. Sim, gente, pelo amor de Deus. Glória Menezes e Tarcísio Meira. Não sei se você é jovem, você conhece, a gente conhece quem está assistindo a novela. Gente, olha, pergunta pra tua mãe aí que ela vai saber. Que esses dois fizeram 500 milhões de novelas. E trabalharam juntos várias novelas. E eles começaram, gente, um relacionamento… Por causa da novela que eles trabalharam juntos. Uma radionovela, olha isso. Era uma radionovela. Tipo, se você não sabe o que é radionovela, é um podcast das antigas. Interpretado. Isso. Se chamavam Pires Amargo. Chique! É porque cai o Café Amargo no Pires e fica o Pires Amargo. Ai, fica o Pires Amargo. É isso aí, fica disso. Deve ser. Daí, gente, eles estão juntos há muitos anos, ó. 56 anos! 56! E eu acho lindo, porque todo… Eu não sei se… Não deve ser falso, porque é muita coisa. Todo lugar que você vê, eles estão com muito carinho um com o outro. Sempre abraçadinhos, sabe? E eu quero que a gente envelheça assim, eu e você, amor… Começamos no Pires Amargo. Ai, gente… Ficaria com a Diva Amargo. Se vocês apoiam que esse casal fique no YouTube por 56 anos, comenta. É isso aí, gente. Muita fofa nesse vídeo, a gente nem conseguiu ser maldosa. Não, a gente falou umas verdades aí. Eu falei umas verdades. É porque, gente, esse clima de Dia dos Namorados deixa a gente mais assim, entendeu? Não é porque é vídeo de público que eu não falei mal. É porque deixa a gente tocado, deixa mais fofo. Mas essa semana tem mais vídeo, tá, gente? Tem mais vídeo. Tem mais vídeo, vai ter xoxação, sim. Vai ter, a gente vai falar… A gente separou uns temas, muito legal. Isso mesmo, tá bom? Então, é isso. Um beijo, um feliz Dia dos Namorados. E aguarde que tem mais vídeos essa semana! Tchau! Tchau! Pobreza pega!